O Sodemaia, hoje ele não foi lá pra Cunha, hoje ele tá aqui ouvindo, ouvindo o nosso programa. O Sodemaia, sempre ele tava pedindo a lombada, né? Então eu volto e pedi a lombada ali na rua Taubaté, porque o outro que saiu, nem deu, sabe? Ele disse que ia comprar o atalto pra poder fazer a lombada ali, né? Mas fazia a lombada em rua sem saída, mas não fazia a lombada ali, que é um perigo ali na rua Taubaté, né? Isso demais, continua pedindo. E aí eu tenho certeza que a gente vai, né? O 23 foi embora, agora é 45, eu acho que o 45 vai fazer, né? Que nós vamos cobrar, né? O senhor prefeito aí, o Vitor, né? Autorizando colocar a lombada ali na rua Taubaté, que já teve o danoado desse dia. Muitas ligações hoje, não paramos de atender o telefone até agora. Maria Dulce tá na sua audiência lá no Araritama. O Talibã também na sua audiência lá na prefeitura, né? O pessoal da prefeitura tá pedindo uma informação pra você. O que vai acontecer com o pessoal que tem umas férias atrasadas de 2007, Daniel? Olha, essa férias que tá atrasada, que já venceu, ele tem que pagar. Ué, venceu, tem que pagar. A lei determina o seguinte, se você tem duas férias, se você tem duas férias, você tem direito em três. Se você deixar vencer três, você pede uma. Isso é a lei, né? Se você venceu, você tem que cobrar e o departamento tem que pagar isso, né? Não tem choro. Precura o sindicato lá, que o sindicato resolve pra vocês junto à administração. Até porque, agora mudou a administração aí, eles atendem um pouco a gente, né? Tá dando atenção pra gente. E a gente vai tá, realmente, cobrando isso aí. Eu falo, tá bom? Como é que é o seu nome? É... Tá bom. Eu queria mandar um abraço também aqui pra Silvano, que veio pra cá. E também é o Cício que tá nos ouvindo, né? Então, aí o departamento de trânsito, se estiver aí ouvindo, já acho que já pode ter um estudo aí, fazer um estudo aí, pra poder estar colocando, né? Que ali, depois da duplicação da... da Lina Chaba Boncesso, vai duplicar aquilo, né? Vai duplicar, triplicar o... o número de carros. E ela tá falando ainda que a passagem de pedestre é respeito. Não é respeito. Não é respeito, não é respeito. Não é colocar a passagem de pedestre, porque não adianta. Mas é só que empinda, que empinda. O carro ainda chique se você entrar na faixa, porque a lei determina. Gente, se você pôs o pé lá na faixa, né? Não aquelas pessoas também que começam a passar de fileira, certo? Mas depois o carro não anda, porque tem pessoa que é, sabe, que é muito espaçoso. Poxa, se todo mundo entrou lá na faixa, o carro tem que parar. Mas o pedestre também tem que passar, certo? Agora não. Passa um e pôr te correndo pra cá do outro. Vai no voo. Vai, caramba, vai de uma vez. Junta todo e passa. Eu acho que aqui tinha que ter aquele sinal, que o pedestre aperta. Tem que ir em São Paulo, não é isso? E, certo, tem que modificar. É que aqui em Pina, não, 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 sabe? Está muito atrasado. Tem que ser, quem sabe, agora, né? Ou aperta é esse. Até porque agora que chegou. As peças não poderiam estar colocando. Do sinal aí, né? Que vai começar a funcionar, né? Eu espero que realmente funcione isso aí, né? Eu tenho... Eu queria falar outra coisa também. Sobre... A gente sempre discute aqui, o direito é dever. Eu acho que os condutores precisam ter respeito com o pedestre. Tem que ter respeito. Esse dia atrás, eu estava passando uma cadeirante e o cara buzinou, o cadeirante saiu da frente. É brincadeira, sabe? Então, eu penso assim, se ele atropelar esse cadeirante, ele vai apanhar aí, porque vai dar um casco na orelha. Enfim, né? Vai ser louco, entendeu? Né? Então, a gente... A gente pede um... Aí, para a pessoa ter um pouco de paciência. Mas que o usuário também, o pedestre, não seja espaçoso. Não seja um espaçoso, não. Porque o carro, se não vai ficar um filhão de carro aí, né? Ali na loja sem, ali, é um perigo desgamado ali. Qual que você está falando? Fica aquele filhão de carro em cima do viador. Por quê? O pedestre começa a passar um por um. Não. Junta tudo, passa. Certo? Dá um tênis. Tem que ter bom senso. Por causa do quê? Por causa de uma pessoa que está indeciso. Agora, qualquer coisa, ou o pé na face, tenha respeito. Deixa a pessoa passar. Certo? Campo Jordão é assim. Brasília é assim. Brasília é um movimento desgamado. Como é que é seu nome? Então, eu acho que tem que ter respeito ambas partes. Ambas partes. Aqui com nós aqui está o Michel, que está aqui filmando aqui, né? E também chegou aqui o pescoço, né? Pescoço. Pescoço. Você está demais na novela, viu? Gil Arruda. Só tem estrela aqui, Maristrela. Ah, Maristrela está aí também, que é estrela também. O Daniel e o Paulo, reclamação enorme sobre o trânsito, hein? Foi de junho também, está uma pista de corrida. Ninguém consegue passar. Um perigo total. Como disse o nosso amigo Paulo, que é a lombada eletrônica, aquela uma que tinha de 50 quilômetros. Sim. Que é que volte. Então, o prefeito falou que vai voltar. Prefeito, põe logo essa lombada aí, porque é o seguinte, senão vai morrer pessoas aí, né? Vai ver que já teve... Todas as principais avenidas, ó. Via Expressa, Nossa Senhora do Bomcesso, Ponte Júnior, estão pedindo. Sim. E esqueceram ainda da Antônio Pinheiro Júnior. Justamente, né? E aquela que liga também, que vai para Moroia César, porque ali tinha uma lombada ali. E a pessoa não respeita a... Um carangola. Não respeita aquela lombada, como é que diz? Eletrônica. Não, não. Não respeita a lombada normal. Então, tem que colocar a lombada eletrônica para o cara sentir na pele. Putz, passei. Mas ele vai ver, é do bolso dele. Não tem a... Não tem a... Esses dias aí, esses dias aí, o pessoal, lá no Raio de Maia, perto do ginásio, lá, que o nome do Andretão, ali, perto do ginásio, que toca, que estava chegando lá, no trabalho, né? E aí, a polícia, lá, que fez um negócio geral, lá, deu uma pegada. Na forma lá, no Raio de Maia, porque lá está um negócio incrível. Está feia a coisa. Aquela... Se tem uma coisa que não é feita lá, é junto de maia. Então, mestre, roda tudo. Roda tudo. E fica aí um alérico para o policial militar. Tem que fazer isso mesmo e guardar os... Os nóia, né? Tem que guardar. Tem que colocar eles no lugar deles, né? Porque, poxa vida. É... Você sabe que, ou eu acho... Perto da minha casa, eu moro num certo lugar aí, Eu vi três pessoas trabalhando, jovens. Eu perguntei para ele, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Um tinha 20, outro 23 e outro 19. Pedreiro. Trabalhando, puxa vida, naquele solzão. Eu pensei, é difícil, porque quando tem essa idade, Eles querem vender fumo, querem vender maconha, Querem crack, querem zoar. Querem zoar, certo? E não querem trabalhar. E eu achei tão bonito um jovem Trabalhando lá, de pedreiro. Não, eu fiquei... Você entendeu? Então, fui dar os parabéns para o sujeito, Que além dele, se ele puder estar em lugar errado, Não, está trabalhando, ganhando seu seguro, Seu carrinho ali, eu achei... Se todo mundo fazia isso aí, Não tem essas porcaria, que chama droga. Droga. Não é isso? Então, mas para esses uns aí, Cadeia neles. Não tem problema que nós vamos trabalhar para tratar deles lá, Mas tem que tacar eles no... Para não... Para não criar mais isso aí. Agora, tem aquele negócio, a frase que eu aprendi, Com o doutor Rodolfo. Aonde o Estado não vai, Os bandidos tomam conta. Então, aqueles becos que o Estado não está indo, Estado é o seguinte, Governo Federal, Estadual e Municipal. O beco que eles não entram, Os bandidos estão ali, Pegando as meninas, as crianças ali, Para poder... Para ficar. Agora, onde que está ali a educação, A participação da Prefeitura, A participação do Estado, A participação do Governo Federal, Não tem vez para eles. Os bandidos sobem. O lugar de bandido, Na cadeia. São sete horas e... Sete e sete... Oito. Oito horas. Oito horas e seis minutos. Oito horas e seis minutos. Passou. Só um dia também tomou conta de tudo. O que eu queria fazer aqui, Vamos fazer o sorteio, Rapidinho, E depois, No sorteio, Depois a gente vai ver, O Roberto, É Roberto Cá, né? Amor infinito, né? É isso? Tenho limite. Amor sem limite. Sim. Então, Isso aí vai fechando com a Dora, Que ela gosta sempre de ouvir essa programação, Essa música do Robertão, né? Então, A gente vai estar fazendo o sorteio. Antes disso, Eu queria mandar um abraço para o... Astério Galvão. Cadê o Astério? Daqui a pouco ele vai. Eu rio. Eu rio. Ah, é outro, é. Daqui a pouco ele está aí. Daqui a pouco ele vai. Daqui a pouco ele vai. Daqui a cabelo rimpiado dentro. Astério Galvão. É. Ô, 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 Biro, Quanta indicação na STB aí? Nós vamos sortear. Nós vamos sortear, Então, É, Vamos sortear. É, Olha, A DEP dia 20, Dia 9 de março, É, Às 20 horas, É, Vai ter um evento ali na... Jantar dançante. Jantar dançante. Jantar dançante. Eu estou olhando aqui, Mas tem tanta letra, rapaz. Jantar dançante. Jantar dançante, né? Jantar dançante. Então, Vai ter ali, O ingresso é... É, 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 ingresso ou convite? Convite mesmo. Convite, né? 30 reais. É, Vocês que... Podem participar, né? Comprando esses ingressos, O convite que seja, Como queira. E vai participar lá E ajudar a ADEP, né? A ADEP, né? Então, Estão querendo comprar cadeira de roda, Então, Vamos participar, Vamos estar ajudando Essas pessoas, Como eu já falei, Porque... Começa às 20 horas, né? Então, Às 8 horas da noite, né? Para quem não sabe, Não é 20 horas, né? É, Às 8 horas da noite. E também torcei para aqueles Que o prefeito traga eles aqui, né? Para o centro da cidade, Porque jogaram, né? A administração passada, Jogou eles lá, Naquele buraco lá, né? Eu falo buraco porque eles não têm condições, né? Onde, né? É, Está lá na... Na... Na Guilha Prada, Naquele... Ah, tá. Certo? Então, Eles não podem chover muito, Senão a cadeira deles Começa a patinar lá, Não sobe. A tração lá é, né? A tração humana é fogo, Né? Coitado, né? Então, A gente tira a sala, sim, Para as autoridades saberem Que eles são pessoas também, Igual nós. Eles têm o direito De ir e vir até pior, né? Então, Eu quero que tenha um pouco de respeito. E eu acho que essa administração Vai ter respeito, né? Amanhã vai trazer aqui para a cidade. Então, Eu pediria para a população Participar, Comprando esse convite Ou o que seja, Esse ingresso aí, 30 reais. 30 reais, O que que é? Você toma 5, 6 cervejas, Uma rodada, Já foi. Então, Participa, Ajuda, Essa é a sua superfície. Tá certo?